O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi libertado nesta segunda-feira pela Justiça do Paraguai. Ele e seu irmão Roberto de Assis foram postos em liberdade após cinco meses de prisão. Dos 171 dias presos, 140 foram cumpridos em um hotel de quatro estrelas, na capital, Assunção. Os brasileiros foram acusados de uso de passaporte paraguaio com conteúdo falso ao entrar no país em 4 de março. O juiz do caso disse que Ronaldinho tem livre disponibilidade para viajar para qualquer país do mundo, mas deve avisar se mudar de endereço permanente pelo período de um ano. Ronaldinho foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, já que a expectativa de pena não excede dois anos. O irmão Roberto de Assis foi condenado a dois anos de prisão com suspensão da pena. Ele vai ter que comparecer a cada quatro meses perante o tribunal de sua residência, no Rio de Janeiro. Ao final da audiência, Ronaldinho e Assis foram multados em 200 mil dólares por danos sociais causados. Esse valor equivale a um milhão e cem mil reais.